O Brasil tem 500 mil normas tributárias. É tanta norma que vale a máxima do Chacrinha. Eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Bom, se o sistema é confuso, a gente tenta simplificar. União Brasil defende o imposto único. Muito mais simples e eficiente. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. O imposto único é o único jeito de fazer o Brasil mais justo.